Você não tem gemas ou não quer gastar gemas nessa nova atualização para comprar os novos looks? Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui como fazer dois looks bem legais apenas com moedas e eles super combinam com essa nova atualização. Mas antes não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Vamos lá para o vídeo que eu já estou animado para mostrar para vocês os looks que eu criei. Eu estou aqui na conta da bruxa e se você não conhece a bruxa é porque você não assistiu os meus vídeos antigos de historinha. Já corre para assistir depois que estão aqui nos cards. Essa conta não tem quase nenhum item e tem poucas moedas e poucas gemas. Então eu vou mostrar para vocês aqui como fazer um look bem legal. Esse primeiro look é o look de dragão. Eu vou usar um kimono para fazer ele. Depois eu vou colocar uma sandalinha bem simples. Tem dois tipos de sandalinhas aqui que você pode usar. Eu vou escolher essa de coração dessa vez. Tem essa asa de dragão e tem um chapéuzinho de dragão. Olha que legal. E ele todo vai custar 15 mil moedas. Então você vai juntar 15 mil moedas e você vai conseguir comprar esse look bem bonitinho. O segundo look é o look de tigre. Como eu falei para vocês eu vou tentar não usar gemas nesses looks. Então vou escolher aqui uma roupinha que combina com o tigre. Tem essa calça. Esse outfit aqui completo é bem a cara do tigre mesmo. Olha que bonitinho. Tem aqui esse sapato de gemas. Mas como a gente não vai usar gemas eu vou escolher uma sandalinha também. Para ficar bem bonitinho. Eu vou usar também uma garrinha aqui. Que também é por moedas. E nas costas eu vou colocar a mochila de gatinho para ficar com o rabinho atrás. Que nem a mochila do visual por gemas que saiu. Também tem um rabinho. E aqui eu vou escolher uma máscara que já tem orelhinhas. Então nem vou precisar gastar com outras orelhinhas. E esse look vai ficar por 13 mil moedas. Olha que legal. Bem baratinho. Então dá para você comprar dois looks só com moadinhas. E agora é hora de mostrar para vocês como que ficaram esses looks. Sim eu já salvei eles aqui na minha conta principal. E eu adorei eles. Eu vou usar eles durante essa atualização. O primeiro é esse de dragão. Antes eu tinha usado um outro sapato. Você pode usar o sapato que você quiser. Mas olha só. Fica muito bonitinho mesmo. Fica muito a cara do dragão do ano novo chinês. E também tem o tigre. Olha meu tigre como ficou legal. Eu só coloquei essa pantufa aqui de gemas. Porque eu já tinha ela salvo. Mas se você não quiser gastar gemas. Você pode colocar a pantufa e o sapato que você quiser. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo pessoal. Sim olha só. Dá para se divertir no PKXD só com moedas. Sim. Não esquece aqui de deixar o seu like. E se inscrever se você ainda não for inscrito. Nem sempre a gente pode ter tudo o que a gente quer. Tanto na vida quanto no jogo. Mas a gente pode continuar se divertindo aqui no PKXD. E é isso. Fui.